Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de anime race clicker aqui no canal E galera, olha só que louco, eu tava farmando aqui e já consegui 220 doces né Então hoje vamos tá tentando pegar aí né, os monstros mais, no caso, os mais raros desse jogo Como assim monstro, Gugu? Sim galera, realmente são monstros Na nova área de evento ali né, o novo Egg não veio pets normais assim, tipo pets de anime nem nada Veio pets de monstros mesmo de Halloween, de filmes de terror, por exemplo, Fred Gruger, Jason, algo desse tipo E vamos pegar lá todos os monstros e vamos ver se nós conseguimos pegar também o pet mythical dessa nova área de Halloween né E também eu tô aqui com 350 trilhões mais ou menos ó, 350 trilhões de shurikens E vamos tá gastando essas shurikens pra conseguir aqui ó, pegar os novos pets mythical e também secreto Eu tenho certeza que eu vou conseguir pegar pelo menos um secreto aqui com 350 trilhões de shurikens né Também tô no top 60 né, se eu não me engano, de shurikens galera, muito brabo né, muito brabo Mas beleza, e também galera, eu tava tentando aqui nessa corrida dar 4 voltas, que é o novo limite aqui né Só que eu não tô conseguindo galera, então vamos tá fazendo essa corrida aqui rapidinho Pra vocês estarem vendo também aí até onde eu chego, no caso aí, com esses pets e com essa minha velocidade né galera Só que é claro que eu tenho que conseguir o clique máximo né, então vou esperar começar outra corrida E vou começar aqui, quando liberar aqui a corrida, vamos ver se eu vou conseguir dar 4 voltas Galera, tá muito difícil essa nova pista aqui agora hein, é quase impossível dar 4 voltas aqui, mas vamos tá tentando E galera, como é que deve ser o novo pet secreto desse egg aqui hein, deve ser muito, mas muito, mas muito Socorro galera, ó, tem até uma moita aqui pra se esconder ó Que isso hein galera E galera, beleza, já está aqui ó, chegando na hora de clicar né Então vamos ativar aqui meu autoclick, já perdi alguns cliquesinho né, que era já pro autoclick tá ativado Mas beleza galera, vamos ver até onde vai chegar aqui o meu Wig Scoring né, aqui minha velocidade máxima O máximo que eu consegui foi 7.57 milhões galera Vamos ver aqui se eu vou conseguir mais, ih galera, não vou chegar nem perto Olha galera, só consegui 700 e, ih galera, não deu nem 740 milhões galera, 700 não né, no caso 7 milhões e meio, não deu Mas vamos simbora galera, vamos ver se eu vou conseguir dar as 4 voltas aqui com 7.48 milhões de velocidade galera Vamos simbora galera, vai dispara aí, bora simbora E eu também consegui aqui ó, os 351 trilhões de shurikens Porque esse novo, essa nova pista aqui tá dando muita shuriken galera, cê tá louco Vamos simbora galera, tô na velocidade máxima né E eu já tô aqui chegando na terceira pista Só que pra me chegar aqui nessa terceira pista ó, já foi 30 segundos galera Que que é isso? Não tem como dar 4 voltas nessa pista, é impossível doido Vamos simbora ó, vamos lá, vamos tentar aqui ó Beleza, eu consegui dar aqui a primeira volta em 20 segundos, no caso aqui 39 segundos mais ou menos, aparece até aqui no chat ó, vamos ver aqui ó Deixa eu ver aqui ó, é Google Playoffs 39 segundos galera, eu gastei 39 segundos galera 39, ou seja, no máximo, no máximo a pulsa eu vou tá dando aqui 3 voltas, mas o máximo é 4 E eu quero chegar a um nível que eu consiga dar as 4 voltas, mas pra isso eu preciso de pets melhores E é isso que eu vou tá tentando buscar naquele novo egg ali né, vamos tá tentando pegar pets melhores E tentar aí dar as 4 voltas aqui, que vai ser difícil Mas nós vamos tá tentando aí conseguir, então bora simbora galera, vamos lá aqui ó Dei a segunda volta, eu acho que foi 39 segundos de novo, deixa eu ver de novo aqui galera ó Galera, 39 segundos de novo ó, ou seja, em 39 segundos eu dou aí cada volta aqui Tô dando né, por enquanto, mas eu quero ver aí se eu consigo reduzir isso pra 30 segundos Se eu conseguir reduzir pra 30 segundos, vai ser GG hein galera Mas bora simbora aqui ó, vou dar a terceira volta né, eu ainda poderia dar mais uma volta Mas não vai dar tempo galera, vamos simbora ó E preste atenção, eu vou dar a terceira volta aqui ó, quase acabando o tempo né Vamos ver aqui quantos segundinhos vai faltar pra acabar o tempo Bora, 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 vamos correndo aqui galera ó Galera, não vai dar nem tempo será? Vai, vai, corre, 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 corre Ah galera, não deu tempo não? Ih galera, não deu nem pra dar 3 voltas, que isso véi Tá muito difícil, muito, muito difícil, não dei nem 3 voltas Eu preciso melhorar meus pets urgentemente galera Porque cada volta que eu chego no final aqui, eu ganho um doce né E esses doces eu posso tá usando pra pegar aí os novos pets aí secretos de Halloween Mas beleza, vamos já aqui no teleporte e vamos para o mundo de Halloween aqui ó Lobby principal, evento de Halloween Vamos tá entrando aqui ó, bora galera Vai, opa, teleporte meio bugou ali Mas beleza né, ó, cada vez que eu abrir o egg aqui eu vou gastar 4 doces E eu tô aqui com 223 doces, então vamos ver aqui se vai dar pra me pegar esse pet aqui ó Como vocês podem ver ó, tá vendo ó Até agora eu só consegui pegar um pet aqui ó, que foi o Fred né, foi o Fred Kruger E eu achei ali ó, tem espantalho aqui galera ó, tem espantalho Isso daqui parece ser um fantasma Esse daqui não dá pra ver direito Esse daqui parece de todo mundo em pânico, um filme de terror que tem Vamos ver aí, nossa galera O mythical é o Jason Meu Deus, que louco véi Vamos pegar esse pet aí pra tá vendo como é que eles são né Então bora simbora galera Já vou vir aqui no meu, no caso aqui na loja E vou ativar aqui ó, um boost de sorte Beleza, vamos vir aqui então E vamos deixar pegando todos né Aqui ó, vamos abrir aqui automático Não, é a primeira vez eu vou abrir normal ó Vamos ver o que é que vem Eita galera Já peguei aqui o espantalho, que é um raro Peguei o Fred E peguei um fantasma Que é um fantasma, é isso? Deixa eu ver aqui galera ó Deixa eu ver aqui ó Aqui galera ó, fantasma Realmente é um fantasma Já já vou tá aí com esse pet aí pra mim ver como é E peguei aqui alguns Fred né galera E o outro aqui ó, o espantalho galera Ele já tá dando 128k de velocidade Será que o mythical aqui, ele dá uns 500 de velocidade aí Uns 500 mil Vamos ver aí né galera ó Se bem que eu não vou deixar pegando eles mais Vou deixar pegando só esses três E vamos lá aqui no modo automático agora, vai Ih galera, já peguei um épico O épico é a morte galera O épico é a morte Deixa eu parar aqui que eu quero ver Ó o Fred galera Que isso ficou muito bem desenhado Vamos embora Deixa eu ver aqui ó A morte, quanto é que ela tá dando aqui Cadê, cadê, cadê Nossa galera, 243 Isso aqui ó 243k de velocidade Muito bom cara Galera é muito bom Vocês não tem noção O melhor pet do mundo lá No caso aí O pet mais fraco daquele mundo Ele tá dando 247 Ele em Wambl Esse aqui normal Tá dando 243 Ou seja, tá muito forte galera Muito, muito forte Mas eu não vou deixar pegando ele galera Não vou deixar pegando esse daqui Vou deixar pegando só lendário e mythical né Se bem que eu tenho poucos doces aqui Mas vamos ver o que é que dá Opa, não ativei ali ó Calma galera Não ativei o modo automático Agora vai Vai ser muito rápido galera Isso aqui ó Porque eu tenho poucos doces véi Mas meu Deus Olha esse pet Nossa, olha esse pet véi Você tá louco Olha o espantalho Nossa galera Que da hora ó Fantasma Beleza, vamos ver aqui Se nós conseguimos pegar O lendário pelo menos aqui Ou o O Fred né Fred não O Jason galera O Jason véi Eu quero pegar o Jason Imagina o Jason Como é que deve ser Você tá doido Só vem Fred galera Você tá doido Parece que essa noite Eu não vou dormir não hein Opa, consegui o lendário Galera, o lendário é um screen Que isso galera O screen É um green helper Algo do tipo Vamos tá vendo aí galera Já acabou Meu Deus Já acabou os doces véi Mas eu consegui pegar o lendário galera Consegui pegar o lendário Vamos tá vendo aqui Vamos lá Bora, bora Nossa galera 412 Nossa galera Tá dando a mesma coisa Do lendário Nossa galera É muito forte Esse daqui É o lendário Galera Ele é o lendário Do melhor egg do jogo Do egg mais caro Ou seja Eles tão dando a mesma força No caso Se você farmar aqui E no último mundo lá E conseguir pegar os lendários Nossa Você vai chegar no último mundo Rapidão galera Meu Deus Esse pet aqui tá muito forte Mas beleza Agora vamos fazer o seguinte Vamos desequipar todos E vamos equipar esse screen Vamos equipar morte também E cadê os outros aqui ó Aqui ó Fantasma E tem o outro aqui também Né Que é aqui ó O espantalho Beleza Nossa galera Olha o efeito dos pets véi Tem um efeito aqui ó Pera aí Vamos vir aqui então No teleporte ó E vamos voltar né Vamos voltar aqui Para esse mundo Já que agora Eu vou farmar Nesse egg aqui Mas beleza galera Olha esses novos pets Cê tá doido O que é isso aqui ó Screen galera Como é que deve ser A tradução desse pet aqui Eu não sei o que é um screen Traduzido em português Porque os outros aqui ó O espantalho tá O nome normal Fantasma E temos aqui um deat Né Que é a morte Mas screen Eu não sei o que é que significa Mesmo assim galera Olha só que louco véi Os pets tem um super efeito E tudo mais Muito muito bravo Mas beleza galera Agora Vem a parte boa Que é aqui no caso Tá farmando Nesse egg aqui galera Ó Cês tão vendo aqui Esse aqui é o lendário né E eu vou deixar pegando Um épico lendário E mythical Então já vamos vir aqui No modo automático E eu tenho certeza Que eu vou conseguir Vários pets mythical desse E também vou tá conseguindo aí O novo pet secreto Então já vou vir aqui No modo automático E bora Abrir isso aqui ó Vamos deixar abrindo aqui Ó já peguei um lendário Que sorte galera É muito bom Muito bom Que sorte Vai vai Outro lendário Beleza galera Ó bastante épico Aí tudo mais Mas beleza galera Agora vamos fazer o seguinte Vamos deixar um pouquinho Aqui a fecar né E tudo mais E já já eu vou tá voltando aí Se bem Que não vai demorar muito Já que A shuriken Acaba muito muito rápido né Mas beleza cara Vamos embora galera Olha pra isso Vai se pet aqui Vamos embora galera Vamos formar um pouquinho aqui ó Vamos formando aqui Ó mais um lendário galera Galera Tá muito bom isso daqui Tá muito muito bom Mas beleza E galera Meu inventário aqui Tá quase cheio Praticamente Como vocês podem ver aqui ó Só tô abrindo dois pets agora Agora só vou abrir um né Então eu não vou deixar abrindo um pet Logicamente Vou cancelar aqui ó Vou cancelar E agora vamos ter que fazer Algumas evoluções E eu já gastei galera Praticamente ó Eu tava com 350 né Já gastei uns 100 trilhões 100 trilhões De shurikens velho Pra tá pegando aqui Pra encher meu inventário Mas beleza galera Olha o tanto de épico que eu peguei E lendário também né Cadê os lendários aqui Opa Aqui galera Ó peguei aqui Um bocado de lendário também Mas beleza Vamos embora ó Vamos ter que voltar aqui Nesse segundo mundo Pra tá fazendo os crafts Já que Naquele último mundo não tem Não sei porque não colocaram ali Mas beleza Vamos ver aqui ó Galera E se eu craftar esse pet aqui hein Você tá doido Ele vai ficar muito forte Mas beleza Vamos lá Vamos fazer os crafts agora Dos pets épicos galera Esse pet Wambow Aqui eu esqueci Quanto é que ele tá dando Esse pet épico Mas ele tá bem fortezinho Se eu não me engano né Vamos fazer ele aqui E nós já vamos ver Como é que vai ficar Mas beleza Vamos embora aqui ó Se eu conseguir mais dois Dele já dá pra fazer mais um né Deixa eu ver aqui ó Já fiz três evolução Beleza Deixa eu ver aqui Se dá mais duas Nossa galera Dá GG aqui ó Vamos lá aqui ó Vamos fazer aqui E fazendo outra evolução Já dá pra fazer um arco-íris Né Nossa senhora Vai dar muito bom Véi Vamos embora Não se esquece de deixar o like Se inscrever E ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Vamos embora galera Agora Deixa eu ver o que dá pra me fazer aqui Vou tá evoluindo Essa Alice também Aqui ó Vou colocar cinco Já que hoje de manhã Eu coloquei quatro E deu errado né Então não vou arriscar agora E vou tá fazendo uma evolução Só com três aqui também ó Vou arriscar Já que é só épico mesmo né Aí deu certo né galera Deu certo cara Beleza Agora vamos vir aqui em pet arco-íris E vamos colocar eles aqui ó Meu Deus Com quanto de força será que vai ficar hein Eu acho que eu já tenho ela ali O Amble né Mas eu me esqueci o tanto de força Esse daqui eu não vou arriscar né Eu quero fazer ele com cinco pets Pra dar 100% de certeza Ou com cinco ou com quatro Mas eu quero fazer com cinco Mas beleza Vamos vir aqui agora No meu inventário E deixa eu ver a força aqui Que ficou o novo épico aqui Ah galera Nossa ficou praticamente Com um milhão galera Ficou muito forte véi Ficou praticamente aqui Com um milhão ó Mod 4k só Ele não pegou Um milhão de velocidade Meu Deus do céu Vamos simbora galera Vamos voltar a farmar Ainda temos cinco minutos de boost Então vamos voltar Olha esses efeitos desse pet véi Cê tá maluco Muito bom Vamos simbora Vamos voltar aqui agora pro Egg E vamos tá fazendo aqui ó Pra ver se eu vou conseguir Completar as três corridas Pelo menos né Vamos embora galera Agora vamos voltar aqui A farmar no modo automático E vamos meter bala aqui Vamos deixar aqui farmando um pouquinho Pra ver se eu pego um mythical galera Não peguei nem um mythical ainda E galera Que que é isso Já enchei o meu inventário aqui De novo velho Não tem como não É muito rápido Tá vendo ó Só tem mais dois pets agora Que cabem no meu inventário Mas beleza E eu também galera Consegui pegar um mythical Vamos ver aqui Qual a força desse novo mythical né Deixa eu ver aqui Cadê ele aqui Deixa eu ver Aqui galera ó Que nela galera Vamos ver aqui ó Quase 500k De velocidade Não é tão forte né Já que a dificuldade de pegar ele É muito grande Era pra eles ter buffado mais o pet Ter dado mais uma forcinha e tudo mais Mas beleza né Ó o secreto aqui do outro mundo É mais forte É mais forte do que o mythical daqui ó Esse secreto aqui É o secreto da Do mundo ali de Jojo né Mas beleza Vamos simbora Vamos tá voltando aqui rapidão E vamos tá fazendo essas evoluções Rapidamente né Aqui ó Dá pra fazer bastante pet Já que eu peguei aqui ó Mais pet aqui lendário E também peguei aqui Mais pet épico Então Vamos tá fazendo já essas evoluções Rapidamente né Aqui ó Eita galera Vai dar pra fazer mais um já Já vai dar pra fazer mais um arco-íris dele E meu time vai ficar surreal Tipo Meu time vai ficar muito forte Mas vamos lá Vamos ver aqui o que é que vai acontecer né Vamos simbora Dá pra fazer mais quantas evoluções aqui ainda Deixa eu ver É galera Dá pra fazer mais uma de 4 pets E mais um com 5 Beleza Vamos arriscar aqui né Vamos arriscar galera Ó Vamos fazer agora uma com 4 pets ó Beleza Ok vai Não dá errado não Pelo amor de Deus Ih Ah não galera É por isso que eu não arrisco Não tem como Parece que eu sou a pessoa mais azarenta do mundo Não tem como véi Como assim com 4 pets dá errado Galera não teve lógica isso ali Não teve lógica nenhuma Mas beleza É por isso que eu boto 5 pets aqui ó Beleza Botei 5 pets Não tem medo de dar falha né Medo de dar erro Mas beleza Vamos vir aqui agora em arco-íris E eu fiquei com 5 pets aqui ó É pra mim ter mais um né Mas beleza Tranquilo né galera Beleza Já vamos fazer mais um aqui ó Ih galera Meu time tá ficando muito forte véi Deixa eu ver aqui agora ó Deixa eu equipar os melhores Deixa eu ver como é que já tá ficando Galera já tô com 2 aqui ó 2 épicos arco-íris E a Nossa senhora Vai dar muito bom galera Vamos embora Vamos embora Se bem que não muda tanto né Já que o meu pet aqui ó O meu pet Ó já tá sobrando tá vendo O meu pet tem 900k de velocidade Só aumenta 90 Só aumenta uns 80 e pouco K de velocidade a mais Cada pet que eu troco aqui Mesmo assim É uma mudancinha já Legal aí né Vamos lá Vamos voltar aqui então Pra outro mundo né E vamos terminar de farmar aqui galera Meu boost já acabou Vou ter que usar outro boost galera Meu Deus do céu Deixa eu vir aqui na loja aqui de novo E utilizar mais um boost Eu ainda tenho 141 trilhões De shurikens pra gastar Então vamos vir aqui no egg E galera Abaixaram Se eu não me engano Tava 800 né Nem sei se abaixaram Acho que abaixaram o preço Muito bom galera Tava 800 se eu não me engano Hoje cedo Mas beleza Vamos simbora Vamos voltar aqui Automático E vamos voltar a abrir aqui Vamos ver se eu vou conseguir Nossa um lendário de primeira Que que é isso doido Galera mentira Assim Não volta aqui ó Volta aqui galera ó Ó vocês tão vendo aqui a shuriken Ó eu ainda tô com 131 trilhões Na mesma hora que eu pausei o vídeo aqui Eu peguei o secreto galera ó Gugu plays off Rádio secreto Ero yuki Galera Vamos simbora Olha esse patch aqui galera Meu Deus do céu Vamos equipar todos Vamos equipar todos O patch tá dando 658k Nossa só existe 100 galera Só existe 100 Vou até tirar uma print aqui rapidão né Galera só existe 100 Que que é isso doido Galera do céu Vou tirar outra print Só existe 100 patch galera Só existe 100 É muito raro Meu Deus do céu Vamos lá Vamos vir aqui equipar ele Deixa eu ver Cadê o efeito galera Não tem efeito não Mesmo assim galera O patch é da horinha ó Da horinha aí ó Mas não tem efeito Já que o antigo patch aqui ó O patch da outra área que eu peguei Olha o efeito dele ó Olha esse efeitozão Bem da hora Só que não colocaram o efeito Nesse patch secreto Não entendi Mas beleza Vamos voltar aqui galera E vamos tentar pegar mais secretos desses né galera Agora eu me empolguei Agora sim Deu muito bom É galera Como vocês podem ver Já está quase acabando aqui Os meus shurikens né E também já enchei meu inventário aqui Mas beleza Já vamos parar de abrir egg né Mas vamos ver o que é que eu acabei de estar pegando Nesses minutinhos aí finais Vamos embora aqui Eu consegui pegar aqui mais dois mythical ó Beleza Estou com três mythical agora E consegui Segredo eu não consegui mais né galera Deixa eu vir até aqui Deixa eu dar até uma olhada aqui ó É não consegui pegar mais nenhum secreto Mesmo assim galera Peguei aqui um bocado de épico Então vamos estar evoluindo esses épicos E vamos ver se eu vou conseguir dar aí As três voltas aí pelo menos na pista né Vamos ver aí Com quanto de velocidade eu vou conseguir Beleza Vamos simbora Vamos vir pra cá Ah galera Agora sim Vou conseguir Nossa Será que Se eu arriscar com três Galera Vamos fazer uma loucura Não façam isso tá Eu vou fazer isso aqui Porque eu sou meio doido Vou fazer o seguinte ó Vai lá Vai 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 Por favor Por favor Ih galera Já me arrependi Mas eu já comecei Vou até o final disso daqui Vai vai Ah galera Meu Deus do céu A mesma cagada de novo Que eu fiz de hoje em dia Eu vou fazer de novo Eita galera Não tá dando certo galera ó Vamos lá vai Agora vai dar certo Agora vai Não galera Não façam isso cara ó Mas eu já comecei Vou continuar isso daqui Já comecei Nossa galera Galera não dá certo Isso aqui Vai vai por favor Por favor Nossa galera ó Tá vendo Não galera Perdi um pet à toa Não era pra me ter feito isso Ah galera Pelo menos uma Burrua Galera pelo menos Deu certo a última Pra eu não me passar Por idiota aqui né Porque eu tinha sete pets Imagina eu perder os setes à toa Mas beleza Vamos embora Se bem que eu me passei Por no caso Azarento aí né Mas beleza Vamos embora Velho eu tô muito azarado hoje Antes eu tava fazendo isso aí Tá dando certo Agora não tá dando mais Então eu não tô nem confiando mais Evolui pet aí Faltando um ou dois ou três Não tá dando certo mais Mas beleza Vamos embora galera ó Vocês podem comentar aí Hashtag Zé Gugu Azarado Azarento O que vocês quiserem aí né Porque eu tô muito azarado galera Não tem como Mas beleza Vamos ver aqui O que é que dá pra fazer mais né Deixa eu ver É Não dá pra evoluir mais nenhum Vamos ver aqui Vamos tentar aqui com quatro né Eu tenho certeza Que vai dar a falha Vocês vão ver Nossa galera ó Com oitenta por cento Quer ver Quer ver Ufa Ainda bem né galera Ainda bem Já fiz mais um E eu vou tentar aqui também ó Ih galera Agora aqui Aqui sim A merda é grande Se der ruim aqui É muito pet lendário Velho que eu perdo É muito lendário Mesmo assim eu vou tá fazendo né Vai vai Ah não Ah não 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 galera Não velho Como assim Agora eu fiquei Agora eu fiquei muito com raiva aqui Velho Como assim Não tem como não Oxi galera Só faltava um pet Velho Meu Deus Oxi Não galera Pra que eu fui fazer isso Velho Tá rindo tudo bem Só faltava um pet Eita meu Deus Agora eu fiquei triste aqui demais Galera Como é que pode Só faltava um pet Com mais um pet Eu ia fazer um lendário Ia dar mais Eu acho que ia dar uns Mil Um milhão e duzentos Um milhão e trezentos De velocidade Aí não tem como galera Não tem como Depois vocês vão falar Que eu sou de sorte Mas eu sou muito azarento Cara É porque Não sei o que tá acontecendo Meu Deus O que é que eu fiz galera Beleza Vamos ver aqui Quanto é que ficou de velocidade 6.80 milhões Só que agora Tem um porém galera Deixa eu ver Deixa eu fazer o seguinte O meu Minha multiplicação de clique Vai ficar pouca Porque eu tô com poucos No caso mais poucos Shuriken Mas vamos ver O que é que vai acontecer É galera Como vocês podem ver Eu tava No caso aqui Minha multiplicação de clique Ela tava em 3, alguma coisa Agora Ela ficou com 2,80 Alguma coisa Mesmo assim Eu vou conseguir Passar meu Rig score aqui Eu vou conseguir Porque eu tô com Uns petzinhos mais fortes E também vou tá Conseguindo aí Dar as três voltas Isso é muito bom Mas é isso O vídeo já é isso aí Se inscreva Ative o sininho Deixa o likezão É nós que tamo junto Ah e também tem o seguinte Galera ó Deixa eu desligar o outro clique Eu tava olhando aqui Meu inventário E o pet aqui Do screen Aqui ó Esse screen Só existe 475 Ou seja É muito raro Galera Muito raro E já aqui ó O mítico Também é muito raro Só existe 553 Então já vai se inscrevendo Ativando o sininho Deixa o like É nóis Valeu Tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau